Música Vamos conhecer agora um pouco da exposição, essa linda exposição de peças de carros, a exposição La Petite Gellerie de Juê. E Sr. José Vanderlei, conta pra gente de onde surgiu essa ideia de montar uma exposição tão bonita e com tantas peças. Então Juliana, eu tenho desde que nasci praticamente as peças que me acompanham. Eu herdei do meu irmão, mais velho que eu. Depois eu adquiri as minhas peças, ganhei as minhas peças. Depois o meu filho ganhava as peças que eu dava pra ele. E eu aí, a coisa cresceu. E eu vim morar em Taipava. Antes de morar em Taipava, eu aproveitei a cocheira dos cavalos. E resolvi iniciar com duas baias, só que hoje eu tenho sete baias. Nossa. De automóveis, barcos, tanques, aviões e a cereja do bolo, que é uma locomotiva que eu digo que é a Estrada de Ferro Leopoldina. Nossa. Não, eu boto J-A-W Highway. E você vai ver ela funcionando daqui a pouco. E eu tenho isso aqui com muito carinho. Eu tenho todo um processo de limpeza, de conserto dos automóveis. Esse aqui acabou de cair. E todos eles têm alguma história pra contar. Esse que eu peguei, por exemplo, foi o carro que eu aprendi a dirigir. Eu tenho ali o carro que eu fui pra casa quando nasci. Eu tenho os automóveis que eu corria em automobilismo, seja rali, seja em competições em circuitos no Rio de Janeiro. Enfim, o primeiro carro que meu pai comprou, zero quilômetro, está ali com a fotografia dele. Eu procuro sempre colocar alguma historieta daquele veículo que ele representa. Eu tenho aqui uma Marilyn Monroe. Ela era apaixonada pelos carros da linha Cadillac, mas ela também tinha um Thunderbird. Então, eu tenho um que ela está com o seu cachorrinho. Eu tenho o Elvis Presley tocando o seu violão. Seu violão não, sua guitarra. E por aí vai. Todo dia entra alguma peça nova aqui, seja por compra no exterior, compra no Brasil, por leilão. E por doação, pasme. Também tem peças aqui por doação. Eu tenho coisas aqui interessantíssimas. Por exemplo, uma pessoa especial, isso aqui é feito em madeira. Uma peça autêntica de um autúnio que você vê nas ruas de hoje. A origem dele está aqui. Esse carro feito de madeira. Nossa, perfeito, hein? Que trabalho. Solto não, está perdido por aí. Isso aqui é uma Ferrari, também feita por ele, também de madeira. Quer dizer, são coisas assim que a gente até se lembra, né? Tem os 15 de corda, tem os de pilha, tem os... Enfim, é isso. Então, essa exposição representa várias fases da sua história. Com certeza, com certeza. Interessante, por exemplo, eu estou vendo ali o Senna, né? Eu tenho o primeiro carro que ele ganha. Eu tenho todos os pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1. Todos os... A trajetória do Senna com todos os carros, todos os veículos que ele competiu. Os cartões de Natal que ele mandava, evidentemente, não para mim, pessoalmente, para a empresa que eu trabalhava. Em meu nome, enfim, né? Eu tenho o Nelson Piquet também, que eu patrocinei uma época, então ele também se correspondia. Enfim, tem toda uma... Enfim, é... E a minha trajetória no automobilismo. Eu tenho rodas de kart, macacões que eu, na época que eu corria, o TCR do meu filho, o autorama do meu filho. Todos os pilotos, desde o início de 1950 até 2016, eu tenho, na sequência, todos os veículos que ganharam características deles. O Autódromo do Rio de Janeiro, os circuitos da Barra da Tijuca, o circuito de Petrópolis. Eu tenho fotos aqui, porque eu vim assistir as corridas. Enfim, é um mundo, né? E vale a pena ser conhecido. E como está funcionando a exposição aqui dessa galeria? É muito especial. Eu não costumo abrir, porque você vê que ela é meio confinada, né? Meio não, muito confinada. E a pessoa para vir, eu tenho que saber quem vem. E é entre uma pessoa de cada vez, tá? E não está na visitação da casa La Grande Valée. Aqui, a Petit Galerri do Joê é uma coisa muito especial. A pessoa vai me dar o perfil dela, vem com quem. Aí eu vejo se a pessoa tem uma identidade para vir aqui. Porque, não que eu não queira, eu quero que isso aqui um dia até favoreça a comunidade, ver toda a história do automobilismo. Eu conto um pouco da história do automobilismo brasileiro, enfim. Mas é porque você viu há pouco, né? Um esbarrãozinho caiu um carro. Eu? Um acidente, né? Então, vale a pena, vale muito a pena conhecer e fica aqui o contato, né? E essa possibilidade, né? A medida do possível de conhecer. Acoplando a La Grande Valée, lá embaixo, e depois uma visitaçãozinha aqui rápida é possível. Desde que... Bem combinado. Tá? Obrigada, Sr. José Augusto. Está de parabéns com a sua exposição. Obrigado. Obrigada. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal